A gente vai subir, como eu subiaco, para imediatamente, tira o pezinho em cima da cadeira, é isso? Muito bom, tá descibilizada já. Não se esqueçam, pessoal, assobiou, tu para de fazer o que estás fazendo, pra que eu não tenha que ser grosso contigo, até porque eu nem precisaria assobiar, né? Bastaria eu falar, pessoal, vamos lá, que vocês deveriam parar. Como eu sei que isso não acontece, é o assobiu, o ultimato, beleza? Vira pra frente, meu amor, isso. Galerinha, olha só, questão 1, então, diz o seguinte, para a universidade, já li, já li, a galera tem que ficar sarada. Natação é o curso A, chamei de A, fiz um diagrama de V, alondamento B, voleibol C, antes, no meu exemplo, tinham só duas bolinhas, né? No teu tem três, mas a técnica é idêntica. As inscrições nos cursos se deram de acordo com a tabela seguinte. Ele falou lá quantos apenas no A, quantos apenas no B, apenas no C, A e B, A e C, blá blá blá. O segredo que eu te dei é começar completando por onde mesmo? Pelo meio. A, B e C, quantos? Três. Quando ele fala que A e B tem treze, quanto é que eu boto aqui? Quanto? Muito obrigado, porque treze menos três, na matemática profunda, é dez. Até porque ele não falou somente A e B, né? A e C é oito. A e C é oito. Quanto é que eu boto aqui? Cinco, porque oito menos três, cinco. E B e C dá dezoito, aqui vem quinze. Porque dezoito menos três é quinze. Essa era a técnica que vocês tinham que aprender. Que eu tentei nos mostrar no exemplo. Isso, porque pensa bem. Quando ele fala que A e B tem treze, se aqui já tem três, já tem três no A e no B. Certo? Aí tu só bota o que falta, a diferença. Se aqui subtrai o número no centro, parabéns. Ele ainda fala que no A, apenas no A é nove. Então aqui ele já deu prontinho, apenas no A. Apenas no B, vinte. Apenas no C. Agora sim, a história está completa. Analise as afirmativas seguintes com base nos dados apresentados na tabela. Afirmativa um. Trinta e três pessoas se inscreveram em pelo menos dois cursos. Quem se inscreveu em pelo menos dois cursos? Esse, né? Esses, esses e esses aqui também, né? Três cursos é pelo menos dois, não é? Então é só somar esses números. Dá pra fazer de cabeça, né? Vinte, trinta e três. A idade de Cristo, estamos todos salvos. Verdade. Certo? Trinta e três pessoas. Legal. Somamos aqueles números e reafirmamos. Item dois. Cinquenta e duas pessoas não se inscreveram no curso A. Não se inscreveram no curso A. Tem que estar longe desse círculo, não é? Somar essas aqui, ó. Vinte mais dez. Trinta mais quinze. Quarenta e cinco. Ele falou cinquenta e duas, bobão. Falso. Item três. Quarenta e oito pessoas se inscreveram no curso B. Vamos pegar toda a bolinha B e vamos somar, não é isso? Se inscreveram no curso B. Trinta e cinco. Quarenta e cinco mais três. Quarenta e oito. Quanto que ele disse? Outro, bonito, verdade. Questão quatro. O total de inscritos nos cursos foi de oitenta e oito pessoas. Vamos ver, né? Tá grandinho já, vamos lá. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sexta. Sessenta mais doze, né? Setenta e dois, não é isso? E ele falou quanto? Oitenta e oito. Falso. Vamos somar de novo para o documento. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Mais doze. Setenta e dois. Certo? Importante esse tipo de continha, né? Importante, eu volto e meia fazer de cabeça, porque é um exercício importante. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é um e três, não é isso? Um e três, letra B. Que beleza. Como combinado, né? Esse, uma questãozinha dessa é uma das dez questões da nossa primeira prova. Primeiro trabalho também, né? Geralmente eu faço um trabalho e logo depois uma prova com a mesma matéria. Assim o cara, de certa forma, estuda no trabalho em duplas com consulta, né? E se prepara para fazer a prova. Mais, tranquilão. Show de bola. Vamos ver. Acho que daqui em diante é mesmice, cara. Daqui em diante é mesmice. Dois. Em um grupo de cento e vinte e cinco turistas, sessenta e oito falam inglês, trinta falam inglês e espanhol, vinte e cinco falam espanhol e francês, quinze falam inglês e francês e dez falam as três línguas. Sabendo-se que dezoito turistas falam somente espanhol, determine. É a mesma coisa, né, galera? Eu vou ter que fazer quantos diagramas de vento? Mais uma vez, são três, porque são três línguas faladas, não é isso? O cara falou em inglês. O que mais? Francês e espanhol. Beleza? Isso, sempre começando pelo miolo. Essa é uma coisa importante. Dez falam as três línguas, então o cara coloca dez ali no meio. Quando ele fala que vinte e cinco falam espanhol e francês. Espanhol e francês. Vinte e cinco. Quanto é que eu boto aqui? Quinze. Quinze, porque vinte e cinco menos dez é o quinze. Isso aí, é isso que a técnica manda. Quinze falam inglês e francês. Inglês e francês, quinze menos dez. Falta cinco aqui nessa região. Ótimo. Trinta falam inglês e espanhol. Inglês e espanhol, trinta. Já tem dez aqui, vinte. Porque trinta menos dez é vinte. Bem tranquilo. E agora, como é que a gente será que faz para completar os outros? Quando ele fala lá que sessenta e oito falam inglês, como é que será que completa aqui? Parabéns. Primeiro eu vou somar vinte mais dez, mais cinco. Eu vou pegar os sessenta e oito que falam inglês e vou subtrair. Trinta e cinco. Oito menos cinco. Seis menos três. Aí, ó. Olha o nosso aqui, ó. Beleza? Sempre usando essa ideia. Professor, tu não me mentiu. Não, professor, tu não diminuiu aqui. Não, cara. É porque aqui ele falou que era nove e falam, né? Curtem só aquele grupo A. Ele falou que era só. Aqui não, né? Isso. Aqui é o total. Exatamente. Um deles está dizendo que é só. Parabéns. Muito atento, garoto. Continuando, então. Quando ele fala que... Sabendo-se que dezoito turistas falam somente espanhol. Podemos completar aqui, né? Dezoito, não é isso? Só que ele não falou nada sobre quem fala só francês, não é isso? É justamente aí que mora a charada, né? E ele ainda disse que o grupo total tinha quantas pessoas? Cento e vinte e cinco. Então, já que o total vai dar cento e vinte e cinco, dá para descobrir quanto é que é esse X que está faltando ali, né? Certo? É só somar tudo, inclusive o X, igualar a cento e vinte e cinco pessoas, não é? Ah, é aquilo que ele estava citando. Olha só por quê. Porque ele falou que sessenta e oito pessoas falam inglês. É geral. E quando ele falou de espanhol, sabemos-se que dezoito turistas falam somente espanhol. Sim, essa palavra é marcante, tá? Muito boa colocação. A gente usou a informação dos cento e vinte e cinco turistas, vamos usar agora, né? Já que a gente sabe que o total tem que dar cento e vinte e cinco. Usamos o sessenta e oito, usamos o trinta, usamos o vinte e cinco, falam espanhol e francês. Usamos o quinze, falam inglês e francês. E agora podemos lembrar as perguntas. Quantos turistas falam somente inglês? Essa resposta já tinha sido dada, né? Certo? Tá ali, ó, uma pontinha. Somente inglês, trinta e três. Letra A, não precisamos fazer ponta nenhuma. Letra B, quantos turistas falam somente francês? Ah, essa vale a pena fazer. Como é que fica a pontinha mesmo? Soma tudo e de... Eu faria assim, eu somaria tudo, somaria o X e igualaria a cento. E assim, vai ficar uma equação. Mas, no final das contas, é isso que está se falando mesmo. Vamos lá. Trinta e três, para fazer a letra B, né? Pensando na letra B. Trinta e três, mais vinte, mais dez, mais cinco, mais quinze, mais dezoito, mais o X, que eu não sei quanto é que é, tem que dar os cento e vinte e cinco que participaram da pesquisa, né? Certo? Não pode ter nenhum nudo aí, teoricamente, né? Eles só entrevistaram pessoas que falavam uma dessas línguas. Não tinha nenhum nudo sobre eles estão. Foi exatamente o que o colega falou. É que eu estou fazendo de forma de equação para ficar mais elegante. Como você já está entrando na vida adulta, você vai ter que parar de escrever as coisas como uma criança fazia, e fazia a ponta de qualquer maneira, né? Usando a cabeça e respondia o que o senhor aceitava. Agora não. Agora você vai ter que te acostumar a escrever uma equação e resolver a equação que nem que ganha. Um pouquinho mais chato. Mas é fácil também. Fazendo a pontinha aqui. Vinte mais vinte, quarenta, mais dez, cinquenta. Certo? Esses caras aqui já deu cinquenta. Trinta e três com dezoito dá quarenta, cinquenta e um. Cinquenta e um com cinquenta? Cento e um. Deixa eu ver de novo. Quarenta, cinquenta e um, certo? Igual a mais x, igual a cento e vinte e cinco. Como é que resolve essa ponta mesmo, galera? Isso, essa é a decorepa. Como é que se resolve de verdade esse tipo de equação? Isso, soma menos cento e um na esquerda e na direita. Pontas duplas, fica tranquilo. É cutícula? Isso, deixa, pode isso. Tira a mãozinha e vai pra cá. Isso, meu amor. Estão não dá pra prestar atenção, tá? Então, assim, galera, uma coisa importante. Não arredar a cutícula durante a aula. Porque cada arredada dessa está ignorando o que está acontecendo ali. A nota baixa do salário fica medíocre. Porque a tua família sofre. Inevitável. Tá beleza? Infelizmente, estou sendo realista, meu tio. Tá? Não sei que é duro. Ó, vou somar, então, o menos cento e um na esquerda e vou somar o menos cento e um na direita. Mais menos cento e um. Mais menos cento e um. Eu só estou fazendo isso pra vocês se lembrarem do que é a verdade. É óbvio que na prática a gente mais passa menos e acabou, né? Corta, ficou x igual. Cento e vinte e cinco menos cento e um, como o amigo percebeu, vinte e quatro. Legal. Letra B, então, tem vinte e quatro pessoas que falam só francês. Quantos turistas falam inglês e não falam francês? Opa! Quantos turistas falam inglês e não falam francês? Eu vou pegar esse e esse aqui, né? Certo? Porque esses caras aqui falam inglês também e não falam francês. Só esses aqui que falam inglês e francês. Não é isso? Então, eu vou pegar trinta e três, vinte, que dá cinquenta e três. Boa questãozinha é essa. Ah, tem mais uma ali, ó. Ah, professora, eu não entendi ali por que que deu vinte e quatro positivos e se você deu vinte e cinco. Legal. Porque tu tem cento e vinte e cinco reais e pendurou na cantina cento e um reais. Tu pagou a tua dívida, mas sobrou dinheiro. Mais cento e vinte e cinco, mais uma dívida de cento e um. Então, tu tem cento e vinte e cinco reais e tá devendo cento e um na cantina. Tu paga e sobra vinte e cinco. A regra dos livros é assim, ó. Para somar ou subtrair números inteiros. Números de sinais iguais, tu soma e mantém o sinal. Números de sinais opostos, tu subtrai e deixa o sinal do maior. Só que eu odeio essa regra, eu acho essa regra ridícula. Eu acho muito mais legal pensar mais dinheiro na minha carteira, menos estou devendo pra alguém. Eu não perco dinheiro no dia a dia, então você faz obrigatoriamente a conta. Certo? Então, eu acho bem mais legal. Mas a regra é essa. Números de sinais opostos, Mesmo na hora de somar, tu vai subtrair. E fica o sinal do maior. E o cento e vinte e cinco a maior ficou positivo. Certo? Boa pergunta. Falta a três ainda. Manda, querido. Pode, pode.